Cotidianamente nós recebemos uma avalanche de informações nefastas sobre esse governo Bolsonaro, porque ele atua nefastamente em todas as áreas, ou seja, na educação, na saúde, na infraestrutura, no meio ambiente, tudo, tudo, tudo que você imaginar só tem desgraça desse governo Bolsonaro e a gente, como tem, digamos, redes sociais, a gente recebe WhatsApp, a gente lê jornal, a gente assiste televisão, enfim, você tem informações de tudo quanto é canto na forma de um avalanche, as quais, às vezes, você até se perde com elas, né? Mas eu creio que algumas a gente tem que ter, tem que saber e muitas vezes passa desapercebido, né? E eu mesmo tenho aqui, digamos, dezenas e dezenas, praticamente centenas de informações que não dá pra nem colocar tudo nos vídeos, conforme a gente vai falando, vai tratando dos assuntos, porque é informação demais. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas informações, vocês vão ver que são de diferentes jornais, de diferentes meios de comunicação, mas eu acho que é importante aí você saber e depois utilizar, divulgar e refletir sobre eles, tá? No final a gente conversa aí mais sobre isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, quantas dessas informações você conhecia? Claro que algumas provavelmente você conhecida, mas certamente não todas, né? E claro, tudo isso é fundamental pra você ter um panorama do que vem a ser esse governo Bolsonaro. Mas mais do que isso, você tem que entender analiticamente o que é isso, né? E portanto, nós temos aqui uma playlist chamada Bolsonaroismo e ideologia que configura aí alguns vídeos fundamentais pra você entender ideologicamente o que é esse governo ultraliberal do Bolsonaro, o que é o seu anarco-capitalismo, ok? Então é isso, observem aí, vão atrás aí da playlist e a gente se vê nos próximos vídeos. Dê um joia, compartilhe e até a próxima.